Fizinhos, essa daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez fios. É o curral de pegar a ema do domingo. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, ó. Se tem dez fios, se tem cinco fios, se tem dois fios elétricos, não é isso que vai atrapalhar o nosso desbama, não. O objetivo é que viseja o fico de um lado, vaca o fico de outro. E a vaca veja o bezerro, e o bezerro veja a vaca. Pode ou não ter um corredor no meio, ou não. Pode ou não ter um corredor no meio. Então, dez fios, cinco fios, três de choque, corredor ou sem corredor, não é isso que vai afetar se é desbama com separação gradual. O que determina que ela é uma separação gradual é o fato da vaca ver o bezerro, o bezerro ver a vaca, é visual. E esse slide da direita aí, isso aí é desbama também? Também. É um bebedouro próximo ou compartilhado. O que é um bebedouro próximo ou compartilhado? Se o bebedouro do bezerro está aqui, o bebedouro está aqui na frente. Ou ele está aqui no meio das duas cercas. Por que isso? Porque o que acontecia quando a gente tentava fazer essa desbama gradual, mas com o bebedouro das vacas aqui no fundo? A vaca ia beber água, onde está o bezerro? Aqui na beirada da cerca, meia rama. Ou seja, ele não bebia água. Ele não bebia água. Então, quando a água é compartilhada, o bezerro vem beber água, o bezerro vem aqui beber água de frente para ela. Se tiver o corredor no meio e próximo. Próximo. Então, ou próximo ou compartilhado. Depois de quatro a cinco dias, as vacas são transferidas para partes dos distantes. É importante que o bezerro encontre água com facilidade. Eu posso já usar a vaca madrinha com bom comportamento para ajudar os bezerros, ensinar a acalmar. Mas tem que ser vaca madrinha com bom comportamento. Teve um na fazenda do Pará que tentou fazer isso com vaca madrinha que batia nos bezerros. Ficou um inferno. É, porque as vacas batiam nos bezerros, não adiantava nada. Outro tipo... É, acabou a creche que ele falou. Creep winning. É um processo também gradual de desmama. É, causa um pouco mais de estresse, mas requer preparação. Como é que funciona isso? Próximo da idade de desmama, as vacas são colocadas com os bezerros num pasto, onde tem uma cerca um pouco mais alta, que o bezerro consegue passar para esse pasto melhor. Então é um pasto com um capim.